Atenção, a notícia não tem hora pra acontecer. Por isso, nós trazemos agora essa informação em mais um caso que atuou a divisão anti-roubos da Polícia Civil, que acabou aí concluindo uma investigação sobre roubo de carga. Imagina só, uma carga no valor de 270 mil reais. Após a conclusão desse inquérito, a polícia acabou atribuindo as responsabilidades e pediu a prisão preventiva de três homens, esses foragidos da polícia. Só que o cerco está se fechando. Põe na tela. A Polícia Civil do Tocantins, por meio da DRR de Araguaína, concluiu na última sexta-feira, dia 16, um inquérito que apurava as circunstâncias de um crime de roubo de carga de aparelhos de TV, avaliados em mais de 270 mil reais, ocorrido em fevereiro de 2022, nas imediações da cidade de Darcinópolis. No dia dos fatos, cinco autores, portando armas de fogo, abordaram uma carreta e efetuando disparos para o auto, obrigaram o motorista a parar o veículo, na BR-226, já nas imediações da cidade de Darcinópolis. Em seguida, os autores sequestraram o condutor, colocaram um capuz em sua cabeça e o levaram para local ermo. Lá, fizeram a transposição da mercadoria, abandonando o motorista em um local deserto. Foram dois homens que me renderam, acredito eu, que eram três ou quatro. Por quê? Porque foi um carro que encostou ao meu lado, era uma zira preta, não via placa. E eu até estava na hora bem tranquilo viajando, me assustei com os tiros, né? Muitos tiros que foram dados para cima, não na minha direção. Porque na altura que eu estava sentado no banco do caminhão, eu vi aquele fogo saindo para cima. Eu parei o caminhão imediatamente, eles vieram, mandaram abrir a porta. Mas naquele momento, na correria, eu não consegui ver os rostos direito. E depois disso, eles me mandaram abaixar a cabeça e colocando as mãos do caminhão, não permitiram que eu olhasse para o lado. Então, eu não consegui verdadeiramente, não consegui ver o rosto de ninguém. Depois, eles cobriram a minha cabeça com uma camisa e eu não vi. Creiam que eram quatro e depois, no restante da situação, eram mais homens também, né? O trabalho da Delegacia de Repressão a Roubos conseguiu individualizar os suspeitos e identificar que os mesmos fazem parte de uma associação criminosa especializada em roubos de cargas de valores. A gente pode dizer que foi um dos casos mais complexos que a gente teve na Delegacia de Repressão a Roubos. Era, inclusive, que começou em Darcinópolis. Na época, eu acumulava aquela cidade. E aí, sendo delegado de lá, eu tomei conhecimento desse fato e trouxe ele para a DRR. Tendo em vista que aqui a gente tem um contingente maior de pessoas para tratar esse tipo de crime mais complexo. E aí, esse roubo, ele trata-se de um roubo praticado por uma associação criminosa, acho que a gente pode dizer até uma organização criminosa de nível nacional. São pessoas, são indivíduos oriundos do estado do Piauí. São conhecidos por lá, são conhecidos também no Pará, no Maranhão, justamente pela prática de roubos de cargas. São especializados nisso. Esse roubo que aconteceu na cidade de Darcinópolis foi um roubo de cargas de televisores. O motorista estava conduzindo cerca de 300 televisores no caminhão. E eles, então, abordaram, sempre em modos operantes muito agressivos. Eles abordam o motorista e já deflagram vários tiros para o alto, de modo que o motorista não reagir. Ingressam no caminhão, já rendem o motorista, cobrem a cabeça dele. Então, levam ele para um local ermo, ele fica lá rendido enquanto eles fazem o transbordo da mercadoria. E, no final, eles abandonam esse indivíduo em um local deserto e ele que se vire. Depois, o caminhão é encontrado já. E, nesse caso, eles conseguiram subtrair cerca de 186 televisores. Então, eles deixaram a outra metade para trás. Às vezes, nem coube. Tanto televisor assim no caminhão, a gente não sabe qual via que eles utilizaram. Então, a gente soube, através de uma atuação de inteligência, a gente soube que esses mesmos indivíduos teriam supostamente se envolvido em um latrocínio dois a três dias depois, praticando um novo roubo de cargas. Utilizaram o mesmo modos operantes e utilizaram os mesmos veículos. Então, com base nisso, a gente conseguiu, individualizando, também usou vários outros métodos de investigação cibernética. E, felizmente, conseguimos individualizar pelo menos três deles. E os três são, como eu disse, de outros estados. Eles também são indivíduos que a gente já fez comunicação. Eles não se sabem o paradeiro deles. São pessoas realmente foragidas. Então, a gente naturalmente conclui a investigação e representa pela prisão preventiva, na qual já foi deferida e agora, contra eles, pesa mais mandados de prisão cautelar. Durante a ação criminosa, foram subtraídos 186 aparelhos de televisão, de 32 polegadas, avaliados em R$ 269.700. Logo após o crime, as equipes da DRR de Araguaína iniciaram as investigações e identificaram três autores, de 21, 26 e 37 anos. Já identificados, os três homens agora são considerados foragidos da justiça e, com a finalização do inquérito, os mandados de prisão preventiva foram expedidos contra eles. E olha que são indivíduos de altíssima periculosidade. São três, imagina só. E a gente mostrou dias atrás, queria inclusive parabenizar aqui a delegacia, gente, porque dias atrás nós mostramos a elucidação daquela situação dos crimes contra os veículos do cigarro, lembra? Foram vários crimes ali, na região norte, e a polícia acabou elucidando, chegando inclusive aos autores. Nesse caso agora, são fatos parecidos. Muda-se apenas a carga, mas continua sendo o mesmo modo desoperante. Sabe-se lá, se não, são aí da mesma laia, turma. Nesse caso agora, os três foram identificados e, pelo que eu conheço aí dessa turma lá de investigadores de Araguaína, não vai tardar, não vai tardar a gente mostrar aqui a ação de prisão. Primeiro, porque além dos fatores dos roubos, que são roubos realizados de uma forma violentíssima, coitados dos motoristas, todos eles, que foram vítimas, sempre relatam que eles agem ali com uma violência. Inclusive, gente, colocam normalmente esse motorista no calabouço, chegam a prender aí, a deixar com fome, a amarrar em matagás, em árvores. E a pessoa, por sorte, ou talvez pela ajuda de algum camponês que passa na região, consegue ouvir ali o clamor daquele motorista, às vezes nem da ajuda porque fica com medo, mas na maioria das situações há a violência e há também esse cárcere do motorista, onde a família está desesperada esperando. Então, tudo isso para levar proveito das cargas. Nesse caso, conseguiram subtrair boa parte dela, no caso dos televisores, e em seguida, só para você ter noção do quanto eles são perigosos, logo depois, poucos dias, já fazem, cometem o mesmo tipo de crime, só que dessa vez, dessa vez, mataram, mataram o motorista. Nessa última ação desses três criminosos, o motorista que estava apenas cumprindo com a sua obrigação, apenas trabalhando, apenas levando o pão para casa, ele não conseguiu chegar. Não conseguiu dar o boa noite, o bom dia, o boa tarde, ou não conseguiu chegar para o aniversário do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Infelizmente, são covardes que tratam o trabalhador ali com desprezo e com extrema violência. Por isso, torço muito que logo todos os três sejam colocados atrás das grades. Pelo menos, meio caminho já está andado. Já foram, inclusive, identificados e agora indiciados como autores de diversos crimes. Nós vamos continuar acompanhando aqui, na torcida, para que a prisão seja efetivada o mais rápido possível.